Direto de viver! Direto de viver! Direto de viver! O site A Voz da Cidade levantou já bem cedinho registrando aqui a manifestação Direito de Viver da Fundação Pio 12, a Unidade de Jardim, nós estamos aqui com o Dr. Pedro Calato, que é o prefeito O Cássio Araújo de Fernandópolis, que fez um dos organizadores daquela belíssima movimentação Gustavo Pinato, que também representa o deputado Fausto Pinato, que é também vereador do Gustavo em Fernandópolis O pessoal marcando presença Dr. Pedro, importante essa manifestação, mais uma manifestação E quem sabe, até trazendo ao senhor a informação, de que nós divulgamos hoje no site A Voz da Cidade Que o governador Alckmin teria convidado, depois a gente vai falar com o pessoal de Fernandópolis para confirmar isso Teria convidado a prefeita para quinta-feira estar no seu gabinete para firmar o convênio do não fechamento É importante isso, doutor? Muito importante para a saúde pública E mostra a sensibilidade e a grandeza do governador Está preocupado, sim, com o Hospital de Câncer de Barretos Com a unidade de Fernandópolis e com a unidade de Jardim Nós estamos unidos na região para que esse serviço público continue sendo prestado Com toda essa grandeza, com esse amor, com essa eficiência que vem sendo prestada Nós temos certeza que Fernandópolis vai continuar com a sua unidade Jardim vai continuar com a sua unidade e vamos crescer todos juntos para atender a população No último dia 6, nós tivemos no gabinete o doutor, com o pessoal de Fernandópolis e toda a região Lá foram algumas ações determinadas Isso está em andamento, aquele estudo, levantamento E também, se for o caso, acho que agora já o plano B não teria mais necessidade Porque o próprio diretor do hospital entrou com a ação civil pública Mas o estudo para informar a importância da região de Jardim e Fernandópolis está em andamento, doutor Jardim, nós estamos colhendo as assinaturas, inclusive, de todas as lideranças regionais Aqui de Fernandópolis e de Jardim Para nós encaminharmos para o ministro da saúde, que é quem faz a liberação do SUS O governador, na sexta-feira, estivemos com ele E ele demonstrou muita preocupação com o destino do hospital de câncer de Fernandópolis e de Jardim Tá certo A gente já conversa com o Cássio Cássio, depois daquela belíssima manifestação, onde as autoridades todas tiveram várias palavras Qual foi o resultado daquilo para dentro de Fernandópolis? Foi benéfico? A população realmente está preocupada, Cássio? Exatamente, bom dia, Beto Beto, é o seguinte, o movimento não vai fechar, é bem isso O doutor, porque o calado utilizou muito bem As unidades de Jardim em Fernandópolis, esse movimento não é só de Fernandópolis É o movimento de Jardim em toda a região A preocupação nossa atingiu a primeira etapa, o número de assinaturas foi satisfatório Conseguimos entregar já para o senhor Henrique Prata, como já foi anunciado, inclusive, pela voz da cidade E nós vamos continuar o movimento Para nós, enquanto não estiver tudo certo, nós vamos continuar ao lado de Jardim, ao lado da população, ao lado dos pacientes A preocupação do movimento não vai fechar, é manter os nossos pais, Jardim em Fernandópolis abertos Obrigado aí pela presença, a gente conversa com o Gustavo Inato, que é autoridade também e é vereador Vereador, a informação que a gente acabou de passar agora é realmente a verídica O senhor tem informação de que o governo chamou a prefeita por ser a autoridade máxima do município Para o não fechamento, o senhor acredita que dessa vez o governo tenha dado aquele famoso passinho para trás? A gente tem que ficar, pensar sempre positivo A senhora prefeita postou um vídeo ontem no site oficial da prefeitura Dizendo que o governador a chamou para ir lá quinta-feira e chegou a falar que não vai fechar Ela não anunciou o que foi falado A Câmara certamente vai querer acompanhar, inclusive para saber o que vai ser anunciado lá Está existindo também outras conversas de outra orressa a assumir Mas é tudo uma coisa que a gente não tem certeza, que foi ontem à noite esse anúncio Por parte do deputado Fausto Pinata, as conversações continuam, né? Com certeza, inclusive lá no movimento de Fernandópolis, que também era apoio na Jardim O deputado oficiou todos os senadores, todos os deputados estaduais, todos os federais, sem exceção Estar junto na causa, tanto por Jardim como por Fernandópolis Você acredita que nós teremos um bom desfixo? Com certeza, vamos pensar positivo, certamente dando certo E a gente está com a Flávia, que representa também o Gilmar Gimenez, né? Que é suplente do deputado estadual, não é isso? Flávia, qual é a preocupação de ser representando o Gilmar Gimenez? Está sempre empenhado também nessa luta, né? Eu acredito que, enquanto essa situação estiver de fato resolvida Com todos os contos e os isos colocados nos seus lugares Garantindo que a continuidade do atendimento, o movimento não pode cessar Então, total apoio do nosso deputado Gilmar Gimenez suplente A todo o movimento, ao prefeito de Jales, à população de Fernandópolis Porque nós sabemos da importância, caso isso seja interrompido Com certeza a gente não consegue mais retornar Então, tudo que tiver que ser feito, será feito Para que isso dê continuidade Com certeza, aproveitar que você está ainda do lado do Cássio aqui Vocês têm, a gente divulgou aquela triste informação De que os aparelhos já estariam sendo retirados da unidade Confirmou-se isso ou não? Não tem nada confirmado Nós já solicitamos, haverá uma reunião Onde vai ser avaliado o tempo Que é o patrimônio que tinha antes da Pio 12 Realmente, se for da Pio 12, devem sim ser levados Ou seja, vai vir aqui para Jales ou a rede, não sabemos ainda Mas após uma reunião, não podemos falar nada ainda Nós estamos aí no aguardo para saber qual é o patrimônio O que é que tem equipamento em Fernandópolis Lembrando que tem um instrumento contratual Que também dá segurança para a unidade, para o hospital E tudo que foi feito em termos de benfeitoria Ali tem que continuar para que a gente possa dar sequência também Caso o Estado assuma Então, acho que isso, com certeza, é um instrumento legal Que dá essa segurança também para a instituição Tá certo, Flávia, leva o nosso abraço a Jumar de Mendes Mais uma vez, né, Cássio, o Gustavo que está por aqui E a gente vai continuar acompanhando, então, essa manifestação Que já começa a ganhar alguma movimentação aqui Na cidade de Jales, nessa terça-feira Tchau 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 Amém.